Olá, hoje entrevistaremos o professor José Rosa. Esta é uma iniciativa do Centro de Gestão do Conhecimento, uma unidade da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Seja bem-vindo, professor José Rosa. Bom, vou fazer uma breve introdução ao currículo do professor José Rosa. O professor José Rosa é de Pariquera Sul, Vale do Ribeira, formado em Administração de Empresas e, em 1983, ingressou na Secretaria da Fazenda. Foi fiscal da Administração Direta durante vários anos, em seguida, ocupou cargo dos postos fiscais e, desde 1990 até 2014, ocupou várias funções dentro da escola fazendária e também atuou no Tribunal de Impostos e Taxas durante mais de 15 anos. Bom, professor, gostaríamos de fazer algumas breves perguntas. Professor Rosa, quais as razões que o levaram a tornar um fiscal do fisco paulista? Bem, inicialmente, quero dizer que é uma alegria para mim estar aqui repartindo, partilhando um pouco dessa caminhada. Na verdade, lá na década de, final da década de 70, eu já estava no funcionalismo na Secretaria de Relações do Trabalho, um concurso de técnico de administração naquela época. E aí surgiu, em 1979, um concurso de agentes fiscais de rendas, que fazia muito tempo que não saía esse concurso. O último tinha sido em 1961, né? Então havia muita necessidade de novos fiscais e aí eu consegui ingressar, mas o concurso foi em 79, a primeira turma foi chamada só em 82, né? Porque daí começou o governo maluco, demorou para chamar e tal. E eu entrei no começo de 83, né? Mas antes, na minha juventude, trabalhei com contabilidade, escrita fiscal, então já tinha alguma familiaridade com a área, né? E o meu pai também era agente fiscal de rendas daquele concurso lá de 61, né? Então foram coisas que me atraíram, além, é claro, de uma melhora de vida, porque o salário era melhor do que eu tinha antigamente. Professor, qual o cenário da Fazenda, da Secretaria da Fazenda, quando o senhor ingressou? Como estava a Secretaria da Fazenda na época? A Secretaria da Fazenda naquela época, ela tinha uma defasagem muito grande na área de fiscalização, exatamente por causa dessa distância entre os concursos, né? Então havia muita falta de gente na área da fiscalização. E foi interessante que como, quando chegaram os novos, né? Então sempre há uma certa tensão entre os antigos e os novos, porque a diferença até de idade era muito grande, né? Então houve, de certa forma, uma revitalização da Fazenda naquela época. E era interessante que os fiscais eram distribuídos pelas inspetorias no Estado todo. Praticamente toda a cidade tinha um posto fiscal, ainda que pequeno, ainda que anexo à coletoria, né? E isso foi se modificando. Hoje você pega delegacias, nós temos aí umas 20 delegacias regionais do Estado, os fiscais ficam todos lotados praticamente na sede da delegacia. Naquele tempo não. Eles eram lotados nas sub-regiões, nas inspetorias fiscais, porque era uma fiscalização muito mais física, muito mais presencial, né? Nas estradas, em trânsito, né? Então isso foi mudando bastante ao longo do tempo. Como eram realizados e ou ministrados os cursos de formação na época que o professor ingressou na Fazenda? Então, na década de 80, nós tínhamos já na Fazenda um órgão de capacitação, de treinamento, que era a ATP, Assistência de Treinamento de Pessoal, ligada a DPLAT, né? A DAT era da área executiva de PLAT, da área de planejamento, de administração. E a ATP era muito bem estruturada, né? Havia cursos, assim, com as apostilas na época, né? E os professores, os instrutores eram selecionados entre os fiscais da ativa, que tinham mais jeito para isso. Então eu me lembro que em 83 eu fiz, acho que, uns dois meses de curso, né? Eu escolhi Itu e vinha lá de Itu para fazer o curso, uns dois a três meses de treinamento, né? E naquela época o fiscal entrava na fiscalização direta, né? Que nessa época era muito marcada pela fiscalização, os plantões rodoviários nas estradas. E andar pela cidade com a viatura para fiscalizar carga e descarga, para ver se tinha nota, conferir a carga, aquela coisa toda. Então o fiscal ingressava nesse tipo de trabalho só depois de algum tempo que ele virava o chamado fiscal pleno, ou seja, ele fazia um curso de auditoria, né? De técnicas fiscais e aí ele começava a fiscalizar também as empresas e fiscalizar auditoria em empresas. Mas no início era a fiscalização, era estrada e trânsito e carga e descarga, né? Então o curso era feito em duas etapas, né? Quem eram os professores dos cursos da época? Como se dava essa formação, né? Se o professor puder aprofundar? Então, aí normalmente eram fiscais da ativa, né? Eu me lembro, por exemplo, do guerreiro que eu conheci lá de Arasatuba, que para mim era um espelho, era um grande exemplo, né? Fiscais muito experientes e que transmitiam, além da teoria, transmitiam a sua prática no dia a dia, né? Da sua profissão. Porque eles já eram pessoas já experientes, né? Que eram selecionadas por causa do seu jeito de dar aula e também pela sua experiência. Quais os principais desafios daquela época para o profissional do Fisco Paulista? Então, veja, a fiscalização, década de 80, ela era muito, assim, investigativa e ela tinha que estar presente, né? A gente trabalhava muito com o efeito, chamava de programa imagem. Ou seja, o Fisco precisa ser visto. Visto na estrada, visto na rua, viatura rodando, abordando caminhões e tal, porque isso se entendia na época que isso inibiria a fiscalização, né? É a época do papel, não tinha nota fiscal eletrônica ainda. Então, era para você ver se a nota fiscal ia e voltava para dar outra viagem e tal, né? Então, sem o Fisco na rua, o pessoal usava a nota quase um mês, né? A mesma nota. E voltava. E a sonegação corria solta, né? Eu me lembro que na época, quando nós chegamos lá em Itu, na Inspetoria de Itu, ali tinha várias rodovias, né? Ah, no começo você pegava a nota de mais de uma semana rodando, né? E Itu para São Paulo e voltava, no outro dia com a mesma nota, né? Então, era um desafio de estar presente fisicamente, né? Fisicamente. E naquele tempo, o tal do caixa 2, caixa 2 é uma coisa que tinha antigamente, hoje não sei se tem ainda, né? Mas naquele tempo o caixa 2 era em papel, né? Então, os pedidinhos, os controles paralelos. Então, um grande objetivo também era chegar de surpresa numa empresa e verificar todo o estabelecimento em busca do arquivo dos controles de vendas, né? Para depois chegar com as notas e muitas vezes não batia, né? Então, havia ações assim até folclóricas, né? Uma vez, mas num trabalho de inteligência fiscal, meio caboclo, né? Lá do interior a gente descobriu que, na verdade, o caixa 2 da empresa não estava no estabelecimento, na loja, no escritório. Ele tinha uma laje, um mezanino que não tinha escada e está lá que ele guardava todo o arquivo dele. Mas daí nós descobrimos que tinha um alçapão assim e tinha uma escada de armar, que ele deixava encostada lá no fundo. Ah, quando ele percebeu, a gente já trouxe a escada, abriu e entrou lá em cima, né? Porque no estabelecimento a gente podia entrar, né? Agora ele nunca imaginava que a gente ia descobrir que estava lá em cima. Era uma empresa que sonegava bastante, então deu um grande alto de infração, porque lá a gente pegou os papeizinhos, né? De compra de madeira subfaturada do Mato Grosso, de venda sem nota, venda subfaturada, né? Então essas coisas que o desafio era encontrar a prova do crime, né? Da fraude, né? Teve uma outra empresa que ela tinha um escritório no centro da cidade, não tinha placa, não tinha nada, mas era o escritório de algumas empresas de um grupo e só da cerâmica dela, região de tijolo, telha, né? Nós conseguimos, depois que conseguimos entrar, não foi fácil entrar, teve que chamar a polícia, tudo. Conseguimos, só de uma empresa, lavramos um alto de infração nela, porque ela vendia subfaturado, conseguimos a prova de cada nota e lavramos 40 altos de infração nos depósitos de material de construção, lojas de material de construção da grande São Paulo, que compravam o subfaturado dela, consequentemente pagavam uma parte pelo Caixa 2, né? Então só uma ação fiscal aí deu 40 altos de infração. Mas era esse desafio de você tentar achar essa prova. Fora isso, havia a fiscalização de auditoria contábil, né? E auditoria fiscal, quer dizer, aí era chamar o fiscal lambenota, né? Então era papel, então tinha que ir nota por nota, ver se está lançado, se está lançado certo, se não está. E a checagem da contabilidade, né? Da contabilidade com a movimentação, né? Essa checagem contábil, ó, é interessante, ao longo do tempo ela perdeu força, porque as empresas se tornaram grandes conglomerados, tinham muitas filiais, inclusive em outros estados, e a contabilidade muitas vezes era uma só. Então ficou bem mais difícil fazer a auditoria contábil, né? Então teve que se partir para outras situações. É claro que ao longo do tempo essa verificação presencial, né? Foi mudando para uma verificação mais à distância, por causa da tecnologia, das notas eletrônicas, né? Naquele tempo, quando você tinha que fazer um levantamento quantitativo, você partia do estoque inicial, que a empresa declarava. Se você chegava na empresa em determinado dia para cortar o estoque, contar o estoque, tinha que ser na unha, né? Contar as mercadorias na unha, né? Então, é... E aquele monte de notas, quanto entrou, quanto saiu, quantidade, então, lançar na unha. É... Hoje o fiscal faz isso num tapa, né? Pegando os próprios arquivos eletrônicos. Então, o desafio era esse, né? Uma fiscalização presencial e um trabalho de formiguinha, muitas vezes, para se conferir, estoque, entrada e saída e a checagem da contabilidade, da escrita fiscal com o documento. Contrapondo a teoria com a prática, quais são as principais dificuldades do dia a dia do fiscal? É interessante, né? Quando eu comecei, havia uma tensão muito grande no contato com as empresas, com o contribuinte. Principalmente porque a fiscalização é bastante policialesca, né? Você imagina a tensão de você entrar num estabelecimento, né? E começar a brigar, ver... E, às vezes, era cofre. Às vezes, o cara conseguia correr, botar o caixa 2 no cofre, trancava. Já houve casos de colegas precisarem levar o cofre para a repartição, né? Porque a legislação dizia que tudo que está no estabelecimento você não pode ser impedido de olhar, né? É claro que, às vezes, o cara corria, pegava papelado, jogava no forno da cerâmica, a gente não conseguia chegar a tempo, né? Mas, então, havia muito essa tensão, né? Muito essa tensão. Hoje, mudou totalmente, porque a empresa fiscalizada à distância mudou até na minha opção, no meu entendimento, um pouco demais. Eu já ouvi falar de empresas que foram fiscalizadas, autuadas, e o fiscal nem foi na empresa nenhuma vez. Acho que é imprescindível, mas você vai ver como é que funciona o sistema produtivo da empresa e tal, né? Mas já vi casos de relatos de fiscal que vai à distância. Por quê? Não há dúvida que há uma tensão você entregar um auto de infração, né, presencialmente. E, muitas vezes, tem empresas que tentam intimidar também, né? Então, esse é um desafio. Por outro lado, eu acho problemático que você vá totalmente para o outro lado e você nem apareça na empresa nenhuma vez para ver como é que é o funcionamento efetivo, né? Das operações dela, né? Já vi casos de colegas que, às vezes, lavam a auto de infração e jogam no domicílio eletrônico da empresa nem avisa a empresa. Ah, mas a empresa tem a obrigação de olhar. Ah, mas é uma série de coisas. Empresa que muda de dono, muda a equipe, às vezes, nem conhece isso e tal. E gente que perdeu o prazo porque não sabia que tinha sido autuado, né? Então, eu acho aí já uma aberração também, né? O fiscal nem avisar a empresa que lavrou uma auto de infração contra ela, né? Mas o desafio, ele vai mudando ao longo do tempo, né? E hoje nós temos, o desafio são as grandes fraudes estruturadas, né? Porque no meu tempo, você não tinha ferramentas tecnológicas que facilitassem a verificação dos documentos. Então, tinha que fazer só uma vez na mão, na maquininha e tal, né? Hoje você tem todas as ferramentas. Só que, por outro lado, as empresas cresceram muito mais. Cresceram muito mais, né? Então, o volume de operações é gigantesco, né? Gigantesco. Então, são desafios de outra ordem e surgem também cada vez mais as quadrilhas especializadas de fraudes estruturadas, né? Então, o desafio hoje é de inteligência fiscal também, né? E eu diria que é de abrangência. Porque no nosso tempo, poxa vida, estamos pegando todas as estradas, o fluxo de mercadorias, temos que mostrar a nossa cara e tal. Agora, hoje, a fiscalização que é feita à distância, de maneira digital, ela também, será que nós estamos atingindo os principais que precisam ser fiscalizados, né? Então, esse trabalho de inteligência, eu acho hoje, é o grande desafio para que os setores efetivamente que mais precisam de fiscalização sejam efetivamente fiscalizados, né? Nós não podemos dizer que no mundo virtual tudo se realizará. Ou seja, a prática fiscal e o fiscal por excelência, ele é um agente fundamental nesse processo. Sim, e ele tem que ter sempre aquele viés investigativo, né? Investigativo. Porque, senão, realmente, a situação deixa de exercer. É uma falácia achar que o computador resolve tudo, né? Não adianta. O fator humano é essencial porque as quadrilhas especializadas em sonegação, elas vão burlando cada vez mais e dando feição de legalidade, né? Abrem empresas e escrevem no Estado tudo, né? E dão aquela aparência de legalidade quando, na verdade, não existem, né? Professor, como o senhor se tornou professor do Fisco Paulista? Então, veja, os primeiros cinco anos da minha atividade foram na fiscalização direta, né? Lá na região de Itu, desde 83 a 88. Daí, eu passei para a chefia do posto fiscal, né? Já tinha lavrado mais de 700 autos de infração. Eu gostava de lavrar alta de infração, gostava de descobrir fraude, sabe? É engraçado. Quando eu entrei no Fisco, por causa dessa tensão investigativa, de descobrir fraude, de relacionamento tenso com o contribuinte, eu achava que eu ia querer ficar atrás de uma mesa o quanto antes, né? Mas, não, eu gostei da fiscalização mesmo, né? Tem várias histórias que a gente passou meio apertado e tal. Agora, depois, daí eu fui convidado para ser chefe do posto fiscal, que era mais ou menos um caminho natural antigamente. E aí, fiquei na chefia, mas foi em 1988, justamente quando veio a Constituição, e mudou ICM para ICMS. Então, o imposto começou a ampliar e a legislação começou a avolumar, né? Entra a parte de transporte e comunicação, além das mercadorias. E aí, eu recebia muitas dúvidas no posto fiscal, dos contadores, das empresas, né? Por causa das novidades. E eu ficava meio chateado quando me perguntavam alguma coisa que eu não sabia. Então, eu comecei a pesquisar, comecei a pesquisar. Também foi a época que São Paulo iniciou a fronteira, a fiscalização de fronteira. Nossa, tinha 50 postos de fronteira, né? São Paulo iniciou de uma maneira muito mal feita, né? Na base do trailer e tal. Mas o fato é que tinha equipes em 50 pontos de fronteira. E aí, as dúvidas eram muito, muita gente nova entrando na fiscalização. E aí, eu me lembro que em 1988, eu comecei a fazer pesquisa, maquininha de escrever, e saiu uma postilinha. ICMS na prática, eu chamei, em ordem alfabética. E aí, dá para um colega, essa postilha começou a rodar por aí, na base do Xerox. Então, quando eu era chefe, depois de escola de Itú. Daí, vem os contadores, pô, Zé, você podia fazer uma palestra para nós, várias coisas aí. E aí, uma palestrinha aqui, outra ali, comecei. Então, comecei assim. Isso em 1988, né? E aí, em 89, começou a escola fazendária a dar os primeiros passos. Então, a assistência de treinamento pessoal, ATP, virou escola fazendária. Em 89, começando a dar os primeiros passos. No comecinho de 90, já vem no começo da escola fazendária. Ah, eu briguei com o inspetor lá. Tive um arrancarrabo com o inspetor na região lá. E aí, acabei aceitando um convite de vir para a escola fazendária. Ah, você faz a postilinha, você dá palestra. Então, daí, foi que... Assim que, de repente, eu nunca dei aula em faculdade, antes de vir para a escola fazendária. Comecei aqui, né? E aí, porque em 90, iam ser chamados militantes fiscais para suprir os postos da fronteira. Então, ia ter um treinamento de um mês para cada um, mas para mil. Então, eu vim exatamente para ajudar a preparar esse curso. Foi nessa época. E, ao longo do tempo, como se deu a sua... Qual foi a sua estratégia de formação técnica? Olha, aí a gente... O carro foi montando o carro com o carro andando, né? Porque, na verdade, eu fiz um curso de administração de empresas, né? Eu costumo dizer que... Daí o pessoal fala, mas esse jeito seu de dar aula, isso aí é um pouco experiência de animador de kermesse, né? De cantador de bingo de paróquia lá no interior, né? Lá na paróquia do Divino, em Sorocaba. Então, a gente começa a perceber que a comunicação, ela é fundamental, né? Na atividade didática, né? E o que acontece? Eu fui me especializando somente no ICMS, nos tributos estaduais e nas técnicas de fiscalização do Estado, né? Então, cada vez mais, a gente foi montando esse curso para a fronteira em 90, passamos o ano todo imersos nessa formação dos mil e tantos fiscais que entraram nos postos de fronteira. Daí, em 91, o que acontece? 88, Constituição, ICMS. O Estado de São Paulo, só em 91, ele finalizou o primeiro regulamento do ICMS. Usava-se o regulamento do ICM antigo com os decretos complementares, né? Só que o ICMS era isso aqui. Desculpa, o ICM, velho, né? Dava para ter na cabeça o regulamento do ICM. Ah, daí, meu cara, daí começou a ampliar. Começou a ampliar a coisa, né? Em 91, saiu o regulamento do ICMS de São Paulo. Então, aí, nós tínhamos que treinar todos os fiscais. Dois mil e tantos fiscais do Estado, né? No novo regulamento. Um curso daí de três semanas, né? Só sobre regulamento. Ao mesmo tempo, era necessário fazer uma... Aquele tempo usava o seu termo reciclagem, né? Precisava reciclar. Atualizar, né? E nas técnicas fiscais, né? Então, tinha o curso de técnicas fiscais, o curso de legislação e também uma atualização de contabilidade. Porque, naquela época, a contabilidade era essencial. Continuou sendo muito importante, né? Respeito demais da contabilidade. Tem um amor imenso pelos contadores e contadoras, principalmente aqueles que também fazem setor fiscal, porque esses são heróis com essa legislação maluca que nós temos. Mas a contabilidade, ao longo do tempo, ela foi ficando um pouco de lado na hora de fiscalização por causa do cruzamento de informações, que a informática possibilita, né? Mas, naquele tempo, tínhamos todos esses cursos e no estado todo. Então, aí eu entrei numa maratona, eu e a escola fazendária, né? A partir de 90, 91, uma maratona de cursos a todo momento. A gente quase não saía da sala de aula, né? E aí a gente foi pegando prática dessa forma, né? Dessa forma. E é interessante. Eu digo, então, eu sou um caso meio atípico, né? Porque eu fiz o curso de administração de empresas, e aí o pessoal fala, e qual é o seu currículo acadêmico? É, parei aí, é só, né? Não, mas veja, você não tem mestrado, né? Pós-graduação, doutorado, pós-doutorado. Não, meu filho, não tenho nada disso. Então, hoje eu dou aula na Fundace, na Unicamp, no IBET, né? Na Fipecaf, na Fundace. Então, e mais, como é que é? Fala notório conhecimento, né? Porque se precisar de curso de pós-visto, pós-aquilo, né? E uma coisa, mas veja, Eu, por isso que eu digo que é atípico, não proponho isso para ninguém. Vamos para a faculdade, vamos fazer mestrado, doutorado, vamos estudar, né? É importante. Agora, porque eu peguei o foco do ICMS, então, e sempre eu tento fazer, eu digo assim, o aluno, né? Quem está estudando, ele precisa ver, ele precisa visualizar a situação prática. E daí vamos ver a teoria que resolve isso, o que ajuda a resolver, né? Então, ele tem que visualizar a situação, e daí ele, para ele conseguir depois resolver essa situação, né? E muitos exemplos, né? É claro que, com o tempo, eu fui juntando nos próprios cursos com os fiscais, eles traziam vários problemas no dia a dia, da fiscalização, né? Depois, no próprio Tribunal de Impostos de Taxas, também se ia... Então, eu fui colecionando exemplos, colecionando exemplos, né? E daí, como você vai sempre trabalhando naquela área da abrangência, né? Daí, tem as piadinhas que você vê que dão certo, para você juntar com o conteúdo, né? Então, se você consegue passar o conteúdo com uma situação meio engraçada, né? Então, aí facilita, né? Facilita. E aí, com o tempo, quando você está 20 anos na estrada, você já sabe a piadinha que dá certo, e aqui não dá certo. Então, isso ajuda. Isso ajuda. Professor, e a sua experiência sendo professor dos cursos preparatórios de concurso, que experiência o senhor adquiriu, que experiências... Então, veja, porque nós, como funcionários públicos, né? Uma atividade que a gente pode exercer é a atividade didática, né? E foi engraçado como é que surgiu isso, porque em 92, estávamos na maratona de cursos aqui, o Estado do Pará entra em contato com a Secretaria da Fazenda daqui, e pede para a gente fazer uma parceria com eles, porque eles precisavam treinar os fiscais deles lá, né? Estavam sem treinamento, ia entrar gente nova e tal. Então, a Fazenda aqui fez essa parceria, então a gente dava duas semanas de curso aqui, saía correndo, ia dar uma semana de curso lá e tal, ou duas semanas lá e tal. Eu me lembro que eu estava em Belém do Pará, dando curso de dia para o pessoal de lá, um dos alunos falava, ô Zé, vai ter um concurso de TTN naquela época, técnico dos tributos nacionais, da Receita Federal, e vai cair direito tributário, né? Você dá aula aí, você não quer dar um curso de direito tributário à noite para o pessoal aqui? Olha que gozado, né? Bom, direito tributário, tinha caído direito tributário no meu concurso, mas eu não era advogado, né? Comprei um CTN no Código Tributário Nacional no fim de semana, dei uma estudada, preparei uns exemplos, uns exercícios, cinco noites, quatro horas, vinte horas de curso. Ah, Fazenda, deixa comigo. Fui e dei curso. E o pessoal gostou. Daí chegou a notícia aqui, lá em Sorocaba, comecei a dar aula de direito tributário lá em Sorocaba. Ô meu Deus do céu. E fui durante um bom tempo dando curso de direito tributário. Mas depois começaram, começou a surgir concurso de ICMS, começaram a me convidar para dar aula de ICMS. Daí eu parei com o direito tributário e comecei só no ICMS. Mas foi assim, de repente, me convidaram, eu experimentei, deu certo, né? Aquela história, né? Que diz assim, você é difícil você escutar, aquele professor comunica bem, mas não entende do assunto. Você escuta mais falar, aquele professor entende muito, mas comunica mal. Então, você vai mais ou menos por aí também, né? Começou assim, né? Professor, bom, falando na comunicação e nos seus trabalhos, nas suas obras, o senhor publicou quantos livros e o senhor tem, nós estamos aqui com dois exemplares, talvez o mais famoso, e não deve existir um aluno que se prepare para os concursos fazendários que não conhece o seu livro. O senhor podia falar um pouquinho dos seus livros, um pouco da sua experiência elaborando livros? Então, veja, eu falei para vocês daquela primeira apostila quando eu era chefe de poço, essa apostila depois acabou virando um livro, que é o ICMS na prática, né? Lá na década de 80 ainda. E daí, depois, foram surgindo alguns outros livros. Esse que você falou, que é o curso base do ICMS, então, realmente, é uma porta de entrada no mundo do ICMS, o ICMS foi se tornando cada vez mais difícil ao longo do tempo e hoje está pela hora da morte. Ninguém aguenta o ICMS de tanta regra casuística, né? Diferente, o problema da guerra fiscal é um câncer que acaba com o imposto, né? Mas, daí eu fui tentando transportar para o papel aquele jeitão de dar aula de uma maneira assim, bem, o mais informal possível, né? E usando exemplos do dia a dia, né? para que a pessoa entendesse o funcionamento do tributo. Funcionamento do tributo. Então, ao mesmo tempo, eu dava aula presencial e aí eu escrevi esse livro que tem uma carga de teoria, explicação, como é que funciona o imposto e depois casos, exercícios, né? Exercícios e a resolução dos exercícios. E sempre procurando colocar uma pitadinha de informalidade, né? De brincando, né? Brincando, apesar do assunto, porque o assunto é muito pesado. No ICMS o assunto é muito pesado. Então, a gente brinca muito, né? Colocando exemplos assim. E aí, então, surgiu aí uma meia dúzia de livros, né? Agora, eu estou daqui agosto de 2019, deve sair aqui a segunda edição do Guia Prático do ICMS. Esse é mais para quem já está na empresa, no escritório de contabilidade e na fiscalização, na advocacia. Quem trabalha com o ICMS no dia a dia é a segunda edição de um livro que eu publiquei há dez anos atrás, que esgotou, mas agora eu resolvi ampliar. Bom, o desafio é o seguinte, é eu fazer uma pesquisa, varrer os posicionamentos interpretativos da fazenda nos últimos cinquenta anos, né? Porque desde desde setenta, né? O ICM começou em sessenta e setenta e desde sessenta e nove e setenta a fazenda tem um boletim tributário que era em papel até dois mil e seis, onde ela publicava decisões normativas, entendimento, respostas à consulta, né? Então, no meu primeiro livro, guia prática, eu fiz até dois mil e seis, consegui varrer todas as respostas à consulta. E agora, só que agora é publicado no site da fazenda, na internet, e não tem fim a coisa. Tanto que esse livro faz quatro anos que eu estou falando, sai no fim do ano, sai no fim do ano, mas só consegui terminar agora a pesquisa, né? Então, esse é um livro de um enfoque diferente do curso básico, porque esse é para quem trabalha no dia a dia com o ICMS, dois mil e quinhentos verbetes em ordem alfabética, né? Para situações do dia a dia. E aí, todos os livros na faixa do ICMS, e a diferença é que eu não coloco em livraria os meus vídeos, né? Então, eu tenho um trabalho social muito grande em Sorocaba, né? uma entidade, então, ah, falei, quer saber, esses livros vão ser vendidos pela Pastoral do Menor e o lucro, o dinheiro já fica lá, né? Já deixo lá. O pessoal, os concurseiros que a gente fala, boca a boca foi indo, então, eles compram direto de lá, né? A Pastoral do Menor manda por Sedex, né? E aí, já fica, são mil e quinhentas crianças e adolescentes atendidos, então, já fica, lá como receita da entidade. E tem um livro só que não é de CMS que eu escrevi, mas esse é mais para uso interno da Pastoral, contando como é que foi o nosso, o nosso início, né? Há 20 anos lá, dos começos, cuidando de criança e adolescente nas periferias bravas do Brasil, né? E o nome dele é um nome, assim, diferente, é Onde a Jurupoca Pia, né? Onde a Jurupoca Pia, porque os antigos diziam, o Jurupoca é um peixe, né? Que diz que vive nas águas barrentes, de vez em quando ele sai para dar uma respirada, assim, e ele tem um barulho semelhante a um pio de um pássaro, né? Mas diz que quando a Jurupoca Pia é que a coisa está feia, né? E como a gente trabalha no trabalho social nos lugares mais pesados, então é lá onde a Jurupoca Pia. Mas esse é um livro que foi em 2008 só para uso interno do pessoal, da Pastoral do Menor. Eu sei que em muitos momentos o professor já teceu comentários sobre o seu método de ensino e aprendizagem, mas o professor poderia aprofundar um pouco, porque o que se sabe é que a sua experiência ela é vencedora porque ela descomplicou talvez o imposto mais complexo entre todos os tributos que é o ICMS, né? Então, o professor poderia aprofundar um pouco o seu método de ensino e aprendizagem? Então, eu acho que sempre você comparando a legislação, a regra, a doutrina, né? A teoria, não é? Com uma situação prática. Uma situação prática. Como é que eu resolvo essa situação prática? Porque eu, ao longo do tempo, você, principalmente no Tribunal de Impostos e Taxas, você conhece ou convive com muitas pessoas de alto gabarito, né? e surgem várias doutrinas, várias teorias, várias teses, né? O primeiro ponto que eu sou lá do interior, né? E tal, a gente quer ver o efeito prático da coisa. Essa teoria, como é que eu aplico ela na prática, né? Então, entre essa constante, constante relacionamento entre teoria e prática, você acha um caminho em que você possa transmitir para as pessoas o funcionamento do tributo. Nem sempre é fácil, porque, olha, a legislação do ICMS hoje, meu Deus do céu, ela tem coisas assim do arco da velha, né? Coisas assim muito difíceis de você transmitir de uma maneira simples. Mas o grande desafio é esse, né? O grande desafio é esse. E aí você articular de uma maneira, né? Indo tanto da prática para a teoria, como do simples para o mais difícil. Para o mais difícil. E aí tentando achar, assim, às vezes, sinais, coisas do dia a dia que você possa fazer uma comparação, né? O pessoal que tem aula comigo sabe, ah, nós somos duas empresas, tem situações em que você vende para mim, mas você joga a responsabilidade para mim, do seu imposto. Você não paga porque eu fico responsável pelo seu imposto. Ah, então, você passa um mico para mim, aquele jogo que você passa um mico para o outro. Eu fico com o mico na mão, tenho que pagar o imposto dela. E isso o pessoal não esquece, né? Então, aí, eles vão memorizando um pouco, né? Então, esse é o, assim, mais ou menos o caminho, né? Alguns falam, tem uma técnica mnemônica, né? Que é você sempre visualizar a coisa, né? Para daí seguir. Então, mais ou menos por aí. Ou seja, há muito bom humor na escrita. Olha, o bom humor, o bom humor, eu tenho para mim que o bom humor na vida é o caminho, né? É o caminho, né? Eu sou casado há 42 anos com a Cidinha, né? Por incrível que pareça, a minha esposa não gosta de graça. Olha só. E o que eu mais gosto da vida é graça, né? Não que eu consiga fazer graça, mas eu acho que tem que buscar graça em tudo. Ela é séria, né? Mas a gente achou um jeito aí, né? De levar a vida. Olha, Adriana, eu vou dizer, o bom humor é fundamental na vida. Você tem que rir muito da gente mesmo. Rir muito da gente mesmo, porque, se não, a gente não vai em frente, né? O que a gente leva da vida é o pouco de bem que talvez a gente faça e as risadas que a gente deu com a família, com os amigos, com os colegas, né? Então, o bom humor é primordial. Até nos livros e nas aulas tem que ser assim, no trabalho, né? Trabalho. Eu trabalhei em posto fiscal, trabalhei na escola fazendária, e a gente sempre, com os colegas, sempre procurou fazer do ambiente de trabalho o ambiente, assim, mais light, né? Mais light. Porque eu acho que brincando dá para fazer muita coisa séria também. Com certeza. Bom, professor, desde o seu ingresso na Secretaria da Fazenda, a legislação tributária estadual mudou muito. O que o senhor destaca como mais significativo dessas mudanças? Olha, nos últimos anos houve uma explosão da legislação tributária, né? Porque o ICMS, ele tinha que ter uma legislação nacional, talvez um pouco mais ampla, e obrigatória para todos os estados, né? Então, você ter um imposto de consumo com 27 donos, 27 unidades federativas, e os 27 estados fazendo legislação, né? Não, mas você pode chegar até aqui, você não pode ultrapassar. Isso é regra nacional, né? Ah, mas eles ultrapassam. Então, e o principal problema é a guerra fiscal, né? Cada um dando benefício sem legitimidade constitucional, e vai levando empresa para lá, né? Ah, eu estava com o meu compadre de Bragança, Paulista, eu morei em Bragança antes de entrar na fiscalização. Esses dias, me veio, me visitava, e lá em Bragança, meu caro, é ônibus e mais ônibus fretados saindo de Bragança para a extrema. A extrema é Minas Gerais. Por quê? Minas dá benefício e as empresas de São Paulo vão para lá, né? Daí São Paulo também começa a dar benefício para segurar, né? Para segurar, né? E, então, é um bom. O governador, você vai embora para Mato Grosso, não vai ainda não, eu vou ver se eu dou algum benefício para você. Isso distorce completamente. Teve um caso que virou até filme, as empresas de frango de São Paulo, e tudo para Mato Grosso, Goiás, embora, frango, galinhas, daí virou filme. A guerra das... A fuga das galinhas, já usam falar isso. A fuga das galinhas, é por causa da guerra fiscal. Então, e aí começa a surgir um monte de situações casuísticas na legislação que afrontam, né? A estrutura básica do tributo, né? Então, começa a haver um monte de mini-regulamentos, né? Até para o regime especial, porque, ah, para a empresa não ir embora para lá, eu vou dar um crédito presumido aqui, um crédito otorgado aqui e tal. Então, vira uma bagunça só. Então, é muito triste de você ver. Eu espero, sinceramente, que esses esforços de reforma tributária deem certo, né? Deem certo. Mas não é fácil. Com os políticos que nós temos, é muito difícil eles privilegiarem o bom senso, né? Então, nós vamos esperar. Vamos esperar que dê certo, porque a legislação do ICMS hoje está insuportável, insustentável. E a relação fisco-contribuinte? Também sofreu muitas mudanças? É uma relação sempre conturbada, né? Sempre difícil, né? No meu tempo, como eu disse, havia situações assim até que você temia um pouco, né? Poxa, eu vou lá naquela empresa, lá no meio do mato, vou entregar um alto de infração, né? Havia, assim, uma situação tensa, né? Hoje, muitas coisas se fazem à distância, né? Como eu falei, às vezes, o fiscal não precisa entregar o alto pessoalmente, né? Ele coloca no domicílio eletrônico do contribuinte e, às vezes, nem precisa ir à empresa. Se tornou mais impessoal, num ponto é bom, né? É bom. Mas, num ponto, é estranho, porque você, de repente, né? Ah, eu vi várias casas, vários... Como eu dou aula por aí muito, né? Às vezes, vejo o pessoal... Poxa, o fiscal chegou na empresa, fez uma notificação, depois sumiu. Ah, meu... Ah, depois de meses, bota um alto de infração no DEC, né? Então, às vezes, se torna impessoal demais, né? Porque, se você vai multar, autuar uma empresa, ah, ótimo, eu... Eu sempre... Eu sempre gostava, quando eu lavava uma alta de infração, de sonegação mesmo. Porque eu não gostava de procurar picuinha burocrática e tentar transformar isso em imposto, né? Autos formais, por formalidade, né? Então, veja só, esse relacionamento que antigamente... Antigamente, se ia no posto fiscal, ah, por favor, eu posso falar com o chefe do posto, estou com uma dúvida e tal, que tinha postos fiscais em muitas cidades. Então, mudou totalmente. Agora, é tudo centralizado na sede da delegacia e o contribuinte não tem muito acesso. Ah, manda e-mail. Ótimo, manda e-mail. Fale conosco. Fale conosco. Agora, responde. Se responde, tudo bem, né? Ah, e processos que estão lá há meses, há anos, e você não tem notícia, o contribuinte, às vezes, não tem notícia do andamento. Ah, manda e-mail. Então, eu acho o seguinte, é uma nova época, fiquei muito feliz com a lei de conformidade fiscal, porque a lei de conformidade fiscal é uma lei complementar do estado de São Paulo, do ano passado, e que, ela disse, vai ser um novo tempo no relacionamento físico-contribuinte. Então, eu acho que isso é é muito importante, porque ela fala expressamente, né? A previsibilidade de atitudes, né? De atitudes. Tanto o físico como a empresa, né? Não dá para um ficar querendo pegar o outro no contrapé. Tudo bem, que é fraude, nós temos que descobrir a fraude, né? Agora, ficar armando arapucazinhas, assim, isso é só que no passado, não pode acontecer mais. Previsibilidade de condutas, né? Que a lei nos conforme nos fala, eu acho muito importante isso, né? Muito importante isso. E uma coisa que eu sempre achei, olha que eu fui um fiscal que autuei muito, né? A fiscalização, ela precisa fazer mais, já está começando a agir nesse sentido, algumas experiências, né? Em termos de explicação e em termos consultivos, né? Do que termos punitivos, porque a punição arrecada muito pouco, infelizmente, né? Esse país, a usada de infração é uma pequena parte que é paga, então tem que partir para outras situações. Por exemplo, ah, puxa vida, o pessoal do Simples, 700 mil empresas, não consegue fiscalizar todo mundo, meu Deus, 700 mil, mas mandam umas notificações, assim, por isso que é importante a inteligência fiscal. O que que o pessoal mais tem falhado, mais não está fazendo? Ah, manda uma notificação, sabe o que, acho que, não sei se é de um livro clássico aí, tinha um colega que falava, sabe o que que é a tática de Belisario? Tática de Belisario, é, a Belisario diz que era um comandante antigo, ele tinha mil soldados, mas ele tinha que combater um exército que tinha 10 mil, então, antes de chegar na guerra, ele lançava umas ideias, uns panfletos, sei lá, umas notícias, umas fofocas, para o outro pensar que ele tinha 20 mil soldados, então o físico não consegue chegar em todas as empresas, mas tem que usar a tática de Belisario, manda notificação para todo mundo, olha, nós vamos ver aí, o negócio do pescado, ultimamente, agora, foi o negócio do pescado, que vinha com diferimento, e o restaurante tinha que pagar, e muitos, é problema da legislação complicada, muitos, nem sabiam o que tinham que pagar, mas tinha que saber, está na legislação, mas quem entende essa legislação? Quem entende, né? Então, olha, tudo bem, não conseguiu, manda um e-mail para todos eles, nós vamos ver isso, mesmo que não vá ver, mas daí o computador já corre e está errado, ele acerta, então, possibilitar a correção, claro, vai pagar com juros e tal, mesmo sem a fiscalização, isso é ótimo, a lei dos conformes, ela sinaliza isso aí, eu espero que aconteça de verdade isso aí, né? porque tem que haver um relacionamento de força do lado físico, não tem dúvida, impunitivo, mas um relacionamento de respeito também, respeitoso, e muitas vezes o contribuinte hoje não tem conseguido se informar dos processos a seu respeito, né? Dou parabéns ao Tribunal de Impostos e Taxas, eu tive lá 15 anos, tenho as minhas queixas também em relação ao Tribunal ao longo do tempo, mas em termos hoje de acompanhamento dos processos, está muito mais transparente o Tribunal de Impostos e Taxas, agora, outros processos na fazenda, às vezes o contribuinte fica meses ou até anos esperando uma resposta e ela não vem, né? Então isso precisa melhorar. Professor Rosa, ministrando aula para diferentes gerações de fiscais, o professor sente alguma diferença nessas gerações? Então, veja, realmente, várias gerações de fiscais passaram pela gente na escola fazendária e a gente nota o seguinte, em termos de preparo intelectual, de preparo acadêmico, né? De conhecimento multifacetado, pleno e potenciário, essas novas gerações impressionam, impressionam, porque até pelo número de matérias no concurso, né? E pelo estudo que eles têm que fazer para conseguir entrar. Então, eu diria que nós temos nas últimas gerações, os milênios aí, não é? A geração Y e tal, eles têm um preparo muito forte, muito bom, vamos dizer, melhor do que eu tinha quando entrei, não é? Agora, depois tem outras situações, muitas vezes eles entram também sem uma experiência de vida e de trabalho profissional em outras áreas. Isso, às vezes, faz falta também. Como a gente vai falar, poxa vida, cada vez nós temos juízes e promotores mais jovenzinhos, sai da faculdade, estudo e já entra, né? Às vezes falta, para o fiscal também, falta uma experiência em outras áreas, uma experiência profissional anterior, né? Mas, enfim, uma coisa, não dá para ter tudo ao mesmo tempo, né? Eu sinto, entre as diferentes gerações, uma expressão muito usada no interior, né? No tempo, que é vestir a camisa, né? São enfoques diferentes em relação a isso, né? E hoje, falavam até em teletrabalho, né? trabalho e tal, mas, é, eu acho que o trabalho é primordial, trabalho e a dedicação é primordial, mas, não há dúvida que as gerações mais novas são muito preparadas, né? Para, é, atuarem na, na fiscalização, vejo isso, né? Agora, o que precisa, é que, o que eu vejo que às vezes eles se desmotivam, né? O jovem hoje também se desmotiva e aí as instituições têm que tentar imaginar formas de organizar o trabalho privilegiando que todo mundo efetivamente trabalhe, que ninguém, que ninguém engane, mas que possam aproveitar as suas, os seus talentos. A fazenda, nas últimas décadas, infelizmente, ela não conseguiu ter uma organização de forma que os talentos pudessem aproveitar. Muita gente se escondeu. Muita gente, aí vou fazer só o, o essencial, o possível, né? Mas, o talento mesmo, às vezes, ele escondia. Então, as instituições, como um todo, têm que pensar como extrair das novas gerações aquele grande potencial que elas têm. Professor, dos conhecimentos fiscais, qual desses conhecimentos podem ser transferidos para um conjunto maior da sociedade? Toda essa parte da legislação, como o senhor avalia isso? Você sabe que, dentre tantos trabalhos que eu fiz em 31 anos de fazenda, os trabalhos de educação fiscal são alguns que eu tenho, assim, muita, muita honra de ter participado do trabalho em dois pontos, né? Um, o trabalho de educação fiscal para a cidadania nas escolas, com professores, estimulando, né? A sociedade como um todo a se interessar pelo uso do dinheiro público. Não é simplesmente peça nota fiscal porque não precisamos mais escolha e tal. Não. É combater a sua negação, mas são duas pontas. Você tem que fiscalizar o dinheiro público para ele entrar no cofre do Estado e depois que ele está lá, combatendo o desperdício e a corrupção, né? Então, eu fiz muitas palestras por aí nesse sentido, então, isso eu acho que a fazenda, ela tem que, ao mesmo tempo, dar um exemplo, né? de bom funcionamento ético, nesse sentido, e instigar a sociedade para que ela também ajude, não combate a sonegação, mas não combate a corrupção e o desperdício do dinheiro público. Então, no projeto de educação fiscal, nós fizemos muito isso. E também as palestras, eu fiz muita palestra por esse Estado, palestras gratuitas pela fazenda para contadores e pessoal que trabalha em setor fiscal de empresas tentando facilitar o cumprimento da obrigação tributária, porque a legislação é muito complicada, então, isso é um ponto importante que a fazenda deve fazer, levar ao conhecimento do público, não é? E do pessoal que trabalha, né? Nas empresas, quer dizer, como cumprir essa legislação difícil e complicada que está aí? Rosa, sabemos do seu envolvimento em projetos sociais, é de conhecimento do público que o professor é o grande idealizador do projeto do pastoral do Benó e que o professor também está envolvido em vários projetos ligados ao Fundo de Assistência Social da Associação dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo. Eu gostaria que o professor falasse um pouco como conciliou ao longo da sua carreira o trabalho voluntário social e um pouco como se deu esse start seu na área social que todas as pessoas que conhecem a sua obra sabem do carinho e do apreço que o senhor vem dando há mais de 30 anos a essas ações. Pois é na verdade há cerca de 25 anos que eu enveredei mais por essa área isso vem um pouco do exemplo familiar meu pai e minha mãe sempre foram ao mesmo tempo muito da igreja igreja católica e sempre foram ligados a auxílio aos vulneráveis aos necessitados meu pai como Vicentino minha mãe sempre fazendo bolo fazendo doce para vender para ajudar os pobres então isso vem da vida familiar graças a Deus e da minha participação na igreja grupos de jovens e tal teologia da libertação e tal porque a igreja católica ela se questionou muito na década de 60 e 70 em relação a que a fé ela precisa ir ao encontro daqueles que mais necessitam dos mais vulneráveis e o funda frespe dentro da associação dos agentes fiscais de rendas alguns colegas Sérgio Reinhard Pedro Rosário e outros lá tiveram uma ideia fantástica em 1995 que é poxa vida e nós somos mais de dois mil três mil quatro mil fiscais com os aposentados a cinco mil que tal a gente fazer uma grande campanha e pegar aí trinta quarenta reais de cada um por mês e formar um fundo e aí esses fiscais que formam esse fundo eles podem sugerir entidades e eles até se a entidade é séria que o trabalho faz e tal e a gente divide esse dinheiro para as entidades foi pensado em crianças adolescentes e idosos carentes né porque não dá também o dinheiro é curto né e o Sérgio Reinhard trabalhava com me na fase quando ele falou dessa ideia eu já já abracei de plano né então desde o início eu participo lá do do fundo da ciência social do fundo da frespe né começou em 95 depois eu fui da primeira comissão depois fiquei um pouco afastado e voltei agora há cinco anos né e parece incrível uma coisa tão simples é uma vaquinha que é feita né alguns dão mais do que do que o valor básico e tal mas por ano a gente consegue distribuir nesse estado de São Paulo é cerca de um milhão e meio de reais para entidades que atende crianças ou adolescentes carentes e é uma distribuição pequena por mês e uma vez por ano a gente recebe projetos um para cada região hoje por coincidência vai ter entrega de quatro projetos aqui da capital de 50 mil reais cada um então isso aí na verdade é é uma ideia tão simples e eu que estou no do outro lado com as entidades também no dia a dia a gente sabe como é importante para elas ter uma pequena ajudazinha que seja né então e aí esse é do lado dos fiscais então hoje eu estou na coordenação né a gente gostaria viu Adriana que que essa ideia chegasse a outras grandes associações de funcionários mas se fosse a associação de juízes promotores procuradores pudesse fazer alguma coisa assim também né então porque é uma coisa tão simples e faz diferença agora na pastoral do menor eu já atuava em vários atuava na área social de maneira meio light né mas daí eu conheci a pastoral do menor que surgiu aqui em São Paulo há 40 anos atrás na praça da Sé Dom Luciano Mendes de Almeida o tempo que se falava dos trombadinhas né ah os meninos que de rua que dá um empurrão na pessoa e rouba a correntinha furta a correntinha dela e tal né pois é e a sociedade a primeira ideia é pega prende mata e tal como teve um caso que foi morto na praça da Sé pelos populares mas nós acreditamos que ninguém nasce em frator a não ser um caso de psicopata que aí tem que resolver de outra maneira mas é imagine final da década de 70 aquela situação social terrível do nosso país que melhorou mas não melhorou tanto né o fato é que eu aí fui me encontrando nessa luta então no início na década final da década eu entrei em 96 na pastoral do menor era o tempo que já tínhamos o estatuto do adolescente e o conselho tutelar é uma iniciativa fantástica da legislação brasileira né só que muito prefeito não queria implantar então na região de Sorocaba por exemplo sete anos depois do estatuto 80 municípios só 20 tinham o conselho tutelar implantado os prefeitos naquela mas eu vou ter que a prefeitura vai ter que pagar e eu não mando neles porque é uma coisa nova eles tem que ter autonomia não é ah é mas na minha cidade o conselho tutelar funciona mal é duro é uma longa então a minha primeira atuação foi nessa parte das políticas públicas que a gente acha importantíssimo demais não é quer dizer a lei existe mas ela tem que sair do papel sair do papel então eu atuei nisso durante cinco anos até que em 2002 falei meu Deus eu estou cansado de tanta reunião tanta reunião e você sabe você conseguir mexer na política com P maiúsculo não é fazer sair do papel as coisas boas da lei para sair na prática é desgastante desgastante muita vaidade por meio e tal aí eu falei puxa agora eu preciso fazer algum atendimento direto preciso ver o resultado na vida de algumas crianças começamos timidamente lá no ano 2002 e aí foi crescendo porque Sorocaba hoje 650 mil habitantes ele tem muitas favelas na periferia eu sei que hoje nós temos 11 centros educacionais comunitários nos bairros mais carentes da cidade e aí no começo aquela época sempre na base do provisório a dinâmica do provisório aí uma escolinha abandonada prefeitura podemos entrar ou se não pode a gente invadia já botava as crianças lá dentro um barracão abandonado um barracãozinho alugado tudo local provisório agora nos últimos dois anos vem a vigilância sanitária porque mudou tudo mudou até para você atender criança pobre lá na periferia você tem que seguir a lei né e então nós que começamos provisoriamente porque é melhor a criança estar aqui com uma boa educadora do que estar na boca do fumo lá nas biqueiras da vida lá na periferia mas para estar aqui sabe se não se acontece um problema a prefeitura vai ser responsabilizada você dá bom então eu estou com um núcleo nosso que foi interditado pela vigilância sanitária e é aquele bairro de ocupação que vielas você não encontra casa para alugar não encontra local né que era a antiga favela né então não sabemos como vamos fazer mas e daí vem o bombeiro então você a entidade hoje ela tem que cumprir várias coisas né e aí mas estamos lá atendemos mil e duzentos crianças no preventivo serviço de convivência e fortalecimento de vínculo em 11 bairros e aí surge o negócio do adolescente infractor eu vou confessar para vocês que eu não morria de amores né mas aí você pensa por que ele chegou nessa situação né nasceu assim aí você vai puxando o fio na minha o pai está preso o pai sumiu a presença masculina muita a criança precisa crescer com a figura feminina e masculina né ou pelo menos uma figura materna forte a figura materna enfraquecida porque o marido sumiu né e está preso né ou então está enfraquecido pelo álcool pela droga e tal pois bem você puxa então essa família fragilizada e aí você vê que vai dar vai dar besteira mesmo né então em 2006 a pastoral do menor de Sorocaba começou com a liberdade assistida adolescente que comete um alto infracional mais leve e fica com pena de liberdade assistida e depois a gente era o maior crítico da FEBEN antiga no estado de São Paulo daí o governo fala estamos querendo mudar estamos querendo criar juízo porque a FEBEN é uma desgraça vamos mudar o nome para a fundação casa e aí chega e aqui em Sorocaba a gente tem uma proposta para vocês vocês criticam tanto a gente que tal fazer junto o que? gestão compartilhada vamos atender juntos os adolescentes que estão internados com medida de internação meu Deus do céu falei criticar é mais gostoso do que fazer junto assumimos o desafio então em Sorocaba hoje nós temos três unidades da fundação casa com 160 adolescentes que estão cumprindo medida de restrição de liberdade e nós temos 70 funcionários nossos trabalhando lá dentro moças mulheres inclusive trabalhando lá dentro dando educação e tal e trabalho administrativo também e tal 12 anos já nunca um adolescente encostou a mão numa funcionária da pastoral do mundo porque trata com dignidade bom não é terceirização completa a fundação casa a direção é dela a segurança é dela só que nós só estamos lá nós aceitamos tortura disciplina sim tortura não então o adolescente percebe que a Lília vai ser respeitada mas só que vai ter que cumprir disciplina e aí meus caros é você eu digo dá pra corrigir dá pra salvar todo mundo não por quê? porque hoje a realidade é complicada então ele sai de lá volta pra família estropeada que ele tem né lá na marginalidade do bairro e tal né agora dá pra diminuir muito o prejuízo e alguns saem de lá trabalhando e melhoram a vida né é uma época muito difícil muito difícil a juventude mudou a criança já mudou também né então cada hora nós estamos dando tratos a bola como motivar essa criança se joga pro trabalho né pra honestidade vejam os maus exemplos que eles veem recebem até dos políticos e tal então é uma luta constante mas vamos em frente né vamos em frente porque é preciso e a gente nós vemos a gente vem de uma caminhada de igreja né então a gente eleva é o evangelho numa mão o Cristo bom pastor numa mão e o estatuto da criança adolescente na outra mão porque muita gente nesse país é ignorante em relação ao estatuto da criança adolescente tem gente que chega a falar é o Brasil tá decidido por causa do estatuto da criança adolescente fica passando a mão nos bandidinhos aí e tal olha lá ele fica preso sim e três anos não é pouco como um adolescente fica preso ah mas tem aquele que cometeu um crime de onda sempre tem um exemplo outro né esse aí meu caro você acerta com o laudo psicológico se ele é psicopata você afasta ele da sociedade com o laudo psicológico agora o problema veja esses dias lá no Rio de Janeiro em outros estados eram masmorras os adolescentes jogados em masmorras né tortura como era febreia antiga aí ele sai de lá muito pior então o que falta é cumprir efetivamente o estatuto da criança adolescente ele vai ser restrito de liberdade sim mas que tem educação que seja tratado com disciplina e dignidade né e essas crianças que hoje estão na periferia essas famílias a sociedade precisa chegar perto delas perto delas e cuidar delas porque porque eu digo o estatuto repete o que está na constituição e aí não é nenhum estatuto é constituição dizendo artigo 227 quem tem que cuidar da criança e do adolescente nesse país em situação de vulnerabilidade é família primeiro governo mas ela joga uma outra palavra sociedade sociedade e a sociedade sempre já tenho meus filhos louco já tenho meus filhos o governo que tem que cuidar não são as nossas crianças né então a sociedade tem que se aproximar desse problema e temos que juntos conjuntamente com o governo tentar melhorar a situação do nosso país bom estamos concluindo a entrevista com o professor José Rosa eu gostaria de abrir a palavra caso o professor queira fazer alguma colocação final aqui nessa nossa entrevista bom eu agradeço a oportunidade peço desculpa se às vezes eu me exalto um pouco e falo um pouco demais né mas agradeço muito a oportunidade e e termino dizendo assim importante nesta vida a gente sempre ter objetivos desafiadores né não ter medo dos desafios né e saber que nem todas as batalhas serão vencidas né ter muita tolerância eu fui aprendendo a ser tolerante ao longo da vida né porque com vinte e poucos anos eu achava que sabia da vida depois né como dizem sempre né quando eu achei todas as respostas a vida mudou as perguntas então é é preciso realmente e ter sonhos né ter sonhos é não sonhos ilusórios mas sonhos factíveis e sobretudo se envolver na vida das pessoas e sempre com bom humor né bom humor rindo muito da gente mesmo e encontrando motivos de satisfação de alegria né apesar das dificuldades da vida é isso bom em nome do centro de gestão do conhecimento eu gostaria de agradecer ao professor Rosa que hoje nos deu uma oportunidade de conhecer sua obra como fiscal de rendas do estado de São Paulo e como um cidadão que resolve mudar a realidade e a própria história da sua sociedade esse projeto ele conta também com a participação e com a colaboração de alguns colegas agentes fiscais o Lauro Marim colaborou nesse processo e um jovem fiscal da sua última turma de formação o Bruno Casagrande e também esse projeto ele tem apoio do senhor Caio Casella que é o coordenador da coordenadoria de gestão uma unidade da subsecretaria de gestão da fazenda de gestão do senhor do senhor do senhor Legenda Adriana Zanotto